Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Sesc São Caetano, a página do Facebook do Sesc São Caetano. Estamos no Sesc Verão, cuidar faz bem, esse é o nosso tema para esse Sesc Verão, que vem cheio, recheado de boas aulas, boas informações, boas práticas. E já falando em práticas, a gente começou nesse domingo o nosso desafio de 30 dias de meditação. E aí, que tal? Vamos tentar entrar nessa? Depois vocês podem passar para a gente todas as informações, se tiverem dúvidas podem colocar também, ou exprimir um parecer, falar como é que foi, como tem sido, tá bom? Hoje a nossa aula é cuidando da mente, então baseado no nosso tema, que é cuidar faz bem, é o autocuidado, o cuidado com o próximo, cuidado com o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, a gente desenvolveu essa aula para vocês. Então, um pouquinho de ginástica aqui, para a mente, para o cérebro, a gente vai se movimentar fisicamente, sim, porém, de uma maneira um pouco mais moderada, mais leve e com alguns desafios e jogos cerebrais, tá bom? Para quem curte esse tipo de prática, existem várias escolas especializadas, assim como nós temos academias, espaços fitness para trabalhar com exercício físico e existem escolas para isso também. Mas, assim como nós estamos levando exercício físico na casa de vocês e é possível caminhar, se movimentar também dentro de casa, a gente vai fazer uma proposta diferente hoje. Eu espero que vocês gostem, vocês podem interagir ao longo da aula tranquilamente, mandem perguntas, sugestões, enfim. Tati, Paulinho, e aí quem for entrando, né, às vezes é passando aqui, eu não consigo acompanhar todos. Lembrem-se de deslocar para a direita, arrastar para a direita, porque aí saem os comentários e você visualiza melhor as aulas, beleza? Qualquer dúvida, vão passando, já antecipo para pegarem uma garrafinha com água para beber, né, durante a aula, mesmo que não seja tão intenso, hoje está bem quente, é importante mais que nunca a hidratação. Se vocês conseguirem, dá uma corridinha na cozinha, na sala, onde tiver aí, duas garrafinhas com água, não é a água de beber, porque senão vai esvaziando ao longo da aula e depois a diferença nos pesos. Pode ser dois saquinhos de feijões, dois frascos de amaciante, enfim, o que tiverem aí que tenham o mesmo peso dos dois lados. Não tenho nada, professora, não consegui me organizar com nada, sem problemas. Vamos fazer hoje sem, porque o intuito dele principal é um trabalho de coordenação motora e, numa outra oportunidade, assistindo o vídeo que fica gravado, vocês pegam uma garrafinha e podem fazer hoje, beleza? Judite, ó, Cláudia, ó, Andréia, saudade de todo mundo. Uma outra coisa, eu separei um colchonete, né? Um tapetinho, que pode ser uma toalha, pode ser um colchão, pode não ser nada no chão da sua casa, no tapete. É só para gerar um pouquinho mais de conforto e segurança na prática final. Tudo bem? Deixa eu ver, eu fiz até uma anotaçãozinha para ver se eu não esqueço de mais nada. Então, é isso. Se você estiver disposto ao sofá se movimentar, coloque uma roupa confortável, descalço está ok, não pode ser um terreno liso, pode ser também um tênis, enfim, algo que seja bem confortável. Uma outra questão, se você tiver uma cadeira e um sofá aí perto, porque a gente vai se movimentar em um dos momentos como simulação de sentar e levantar. Tudo bem? Vamos juntos? A prática de hoje, como eu falei, é cuidando da mente. Então, a gente vai tirar um pouquinho a turma toda aí da zona de conforto, aquela rotina que às vezes nos segura, nos coloca no automático. O intuito é desafiar e tentar conseguir desvendar, ser desafiado e conseguir jogar com a gente, se divertir também. Então, a proposta é para gerar um pouquinho de desconforto, de dúvida, colocar ali na sua mente um pouquinho de dificuldade para ver se você consegue resolver, solucionar os problemas que a gente vai passar. Tudo bem? Então, vamos juntos? Para começar, um aquecimento simples, leve. A gente já está bem acostumado a esses movimentos para quem tem participado das aulas. Só lembrando que no decorrer dos meses de janeiro, de fevereiro, a gente vai ter um pouquinho mais de atividades, muitas atividades que nós teremos. Então, acompanhe. Hoje, ainda hoje, às 18 horas, a gente tem uma aula com a professora Marcela de fortalecimento. E também sempre nessa pegada do autocuidado. Tá ligado? Então, para começar, mobilizando bem os ombros, movimentos circulares, para trás, para frente, bem circular. Inspira, expira, inspira, expira, inspirou, expirou. Cabeça, roda para o lado, olha lá para trás, roda para o outro, olha lá para trás. Deixa o olhar lá para trás, bem atrás, a cada giro, a cada momento que a gente circula. Roda para baixo, olha bem atrás, roda para baixo, olha bem atrás. Abre os braços, bem grande, fecho, me abraço. Abre os braços, abre os braços bem grande, fecho, me abraço. Continua, tenta aumentar um pouquinho a luz aqui, abre bem amplo e fechou. Abriu e fechou. Agora, vou fazer um movimento um pouquinho mais fluido. Então, joga para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Nesse movimento mais fluido, eu vou levar para trás, para trás, para trás, para trás, atrás, 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 atrás. Muito bem, me posiciono com as duas pernas mais ou menos na linha de quadris. Então, um passo para frente, volto, uno as pernas novamente. Com a outra perna, volto, uno novamente. Piso o pé todo, volto, uno novamente. Piso o pé todo, volto, uno novamente. Nas pontinhas dos pés e nos calcanhares. Nas pontinhas dos pés e nos calcanhares. Ponta e o calcanha. Bem movimento, bem fluido, bem coordenado, com o mais amplo que você consiga. Passando pelo lado externo dos pés. Borda externa, borda interna. Vai massageando toda a sola dos seus pés. Com bastante calma, movimento lento, tentando tocar a maior parte do seu pé no chão. Isso. Me equilibro em um pé só. Dou um passo grande à frente. E na volta, tento me equilibrar e volto. A mesma coisa do outro lado. Dou um passo amplo à frente. Se equilibra, porque eles estão alinhados. Volta, recomeça. Mais uma vez de cada lado. Subiu, lá na frente. Voltou, atrás. Subiu, vai lá na frente. Voltou, vai lá atrás. Segura, trava bem com os dedos no chão. Contraia o abdômen. Relaxa os braços lá na lateral das pernas. Subiu. E desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Aê! Tudo certinho aqui? Tudo tranquilo? Então, nesse primeiro momento... Oi, Margarida. Delma. Tudo bem? Nesse momento, a gente só preparou um pouquinho, aqueceu um pouquinho o corpo. E nesse primeiro desafio que eu vou colocar para vocês, o intuito é que a gente consiga caminhar pelo espaço que a gente tem disponível aí em casa. Então, cada um no seu, na sua casa, no seu trabalho, vai caminhar. Então, caminha. Caminha para um lado, caminha para o outro. Bem tranquilo. Tenta trazer o seu caminhar, aquele mais próximo do que você faz na sua rotina. Sem muitas informações. Ah, que é o canhar, planta a ponta, empurra, sobe o joelho. Não. O mais parecido com a sua rotina, né? Que às vezes pega um objeto aqui, pega o outro ali e é bem corrido. Então, bem tranquilo. Sem se preocupar muito com os movimentos. Continua. Isso. Vai e parou. Paradinhos, duas pernas alinhadas. Concentra agora, vai massagear um pouquinho o crânio, a cabeça. Massageia bem. Vamos estimulando todos os pontinhos aqui no nosso crânio. A base dele, atrás das orelhas. Bem, bem. Capricha, capricha. Coloca um pouquinho de pressão. Não é para ser dolorido, mas também não é um carinho. É uma massagem. Aperta um pouco com a pontinha dos dedos. Ok. Eu vou pedir que vocês agora, em 20 segundinhos, que eu vou marcar, consigam soletrar o nome completo de vocês. 20 segundos a partir de já. Valendo! Não vou falar junto para não atrapalhar. 20 segundos. Quem quiser pode fazer o dano. Quem achou muito fácil. Aê! Tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem, né? Tenha dado tudo certo. Maria Helena! Vem com a gente! Tudo tranquilo? Fácil, né? Muito fácil. Agora, o que nós vamos fazer é continuar a caminhada, mas eu vou colocar alguns outros ingredientes aí no meio. Beleza? Quisar molhar a garganta um pouquinho, molha a garganta e vai embora. Vou até botar uma musiquinha que agora acho que todo mundo já conseguiu pegar o jeito aí, hein? E vai fazer um movimento mais brusco a cada dois passos. Um, dois e troca. Um, dois. De dois a quatro passos, muda a direção. Rapidinho. Vai mudando a direção. Vai mudando a direção. A cada dois ou quatro passinhos. Vai mudando. Aê! Parou. Se organiza novamente. Para quem for muito fácil, pode continuar caminhando para dar as respostas para a gente. Agora, eu quero que a gente soledre o nome ao contrário. E para isso, eu vou dar 40 segundos, porque é bem mais difícil. Não vou falar junto para não atrapalhar. Vai rolar uma musiquinha de fundo e você caminha ou fica paradinho. Valendo! Já! Vai lá, vai lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Está acabando. E aí, conseguiram? Será que deu certo aí? Conseguiram soletrar o nome ao contrário? É difícil. É um nome completo, hein? Para quem não fez ou fez parte, né? Quem tem o nome mais curto fica mais fácil. Mas quem fez uma parte só, depois tenta de novo. E tenta também diminuir esse tempo. Beleza? Agora, nesse próximo desafio, o que a gente vai fazer? Eu estou com a parede aqui, então se você tiver um banquinho, pode usar um banco. Então, eu vou fazer um movimento que imita que eu estou sentando e você pode se sentar aí e levantando. Simples de tudo, né? Movimento do dia a dia. Sentei, sentei, levantei. Posso jogar o braço para frente. Posso manter a lada do corpo. Faz um pouquinho aí. Pode ser no seu sofá, na sua cama, num banquinho. Deixe que não escorrega, seja bem segura. Sentou e levantou. Simples, né? Exercício que atrapalha a força das minhas pernas, dos glúteos. Força de abdômen. Simples. Só que agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pensa no nome de uma pessoa. De qualquer pessoa que tenha bastante significado para você. Esse nome, composto de não sei quantas letras, você, a cada vez que se levantar, vai falar dois. Dois objetos com cada letra do nome dessa pessoa. Então, o meu é a linha. Então, digamos que seja no nome. Sentei, levantei e falo. Arco e alfada. Aí vem o L. Lençó, leveza. E assim por diante. Vamos lá? Então, 20 segundinhos valendo desde já. Eu vou fazer o agachar, mas não vou falar para não atrapalhar. Vai lá. Duas palavras. Pode ser rápido. Nomes curtinhos virar uma vantagem aí. Usa seu segundo nome se o teu primeiro for curtinho. Mais um pouquinho. Dois. Um. Respira, descansa. Fácil, né? Muito fácil. Agora. Conseguiu? Ah, legal, Dama. Muito bom. Vamos lá. Agora, a gente vai sentar, levantar e deslocar para um lado e para o outro. Então, trabalhando também a questão do deslocamento lateral. Tá bom? Domínio que eu tenho do espaço. Tá? Domínio que eu tenho do meu corpo no espaço. Tudo bem? Então, me coloco em frente ao meu bando, à minha cadeira. Sento. Levanto. Para um lado e para o outro. Sempre. Levanto. Para um lado e para o outro. Quando eu voltar para frente do banco, eu vou falar três palavras com as letras do meu nome. Só que você vai fazer também ao contrário. Então, começo lá. O meu é a Aline. Começo com o E. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos tentar? Quero ver junto. Nós teremos agora 40 segundinhos. Então, sem ter, levantar e deslocar, deslocar, eu tenho mais tempo. Duas palavras. Valendo. Já. Força lá. Eu vou fazer com o seu movimento. Vou fazer com o seu movimento. Trabalho direita e esquerda, sempre levanta. Olha lá. Está acabando. Só mais um pouquinho. Se você terminou com o seu primeiro nome, vai para o segundo. E descansou. Tudo certo aqui? Tudo bem? Continuando. A gente não vai parar. Se quiser, molha a garganta um pouquinho e tal e continua. Está bom? A gente não vai fazer grandes pausas porque, como eu falei, é moderada. A intensidade é mais levinha. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Está bom? Agora é o seguinte. O exercício agora é um coordenativo. Então, vamos colocar essa mente para trabalhar. E, como dizem, a gente que eu perco aqui para funcionar. Então, perna direita para frente, esquerda une. Direita para trás, esquerda une. Na sequência, eu vou primeiro com a esquerda. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E recomeço tudo para o outro lado. Pode ser que dê um nozinho no começo, mas vocês vão perceber o quanto interessante fica depois com ele coordenado. Então, fazendo lentamente, só piso e vou com a outra. Vamos juntos? Valendo. Vai lá. Conforme vai ficando fácil, você vai acelerando o movimento. Dá para ser muito mais rápido. Aproveita o somzinho de fundo. Tenta coordenar o seu. A partir do momento que entendeu o exercício, faz sozinho. Nem precisa olhar mais o celular. E a gente vai dar uma dificultadinha agora para o cérebro. O que eu vou fazer? Eu vou avançar, unir, voltar e ficar na ponta do pé. Pronto. Tenho que lembrar qual perna que vai à frente de novo. A frente, volta, ponta do pé, a outra. Frente, volta, ponta do pé, a outra. Vamos lá, todo mundo junto. Dá para ser mais rápido? Esquerda e direita. Não vai me falar que já está suando, hein? Aê! Tudo certo por aqui? Acho que sim, né? Ah, Judite, beleza. Tudo certo? Agora é o seguinte. A gente vai pegar aquelas garrafinhas que eu falei lá no começo. Então, eu tenho aqui duas garrafinhas que eu enchi de água, pode ser de perna, podem ser de saquinhos de feijões. E a gente vai fazer um trabalho como nós fizemos com as pernas, com os braços. Então, vou dar um nozinho aqui na cabeça agora para tentar movimentar os meus braços. Simples de tudo. Levo para o ombro, levo para o teto. Vou fazer aqui de lado. Então, levo para os ombros, levo para o teto. E ombro, teto, ombro, linha das pernas, um pouco abaixo dos quadradinhos. E sobe, desce. Simples, hein? Então, já estou fazendo um exercício físico, ombros e aqui os bíceps, trabalhando os braços. Ao mesmo tempo, vou trabalhar a coordenação, porque já já a gente vai dar uma leve dificultada. Boa tarde, Kátia. Segura. É agora. Subi os dois, volta os dois. Só um lado, só o outro. E os dois? Volta. Rapidinho. Um lado, o outro. Os dois? Um lado e o outro. Os dois? Um lado e o outro. Força. Mais rápido um pouquinho. Ae, descanse um pouquinho os braços. Segundo de coordenação. Estava muito fácil esse, hein? Esse foi só para preparar vocês. Eu vou afastar bem o braço para o outro. E o movimento que eu vou fazer é de trazer os pesos nos meus ombros, sem subir demais as frontabelas ou abaixar demais. Tá? Então, abrir e fechei. Muito simples. Esse vai dar uma cansadinha no ombro. Tá? E agora eu vou entrar com o exercício para força no meu peito. Então, abrir e fecha o ar na frente. Abrir e fecha o ar na frente. Vamos fazer de lado para vocês serem melhor? Então, eu abro e fecho na frente, abro e fecho no meio. Vamos ver quem consegue fazer isso em uma velocidade um pouquinho mais alta, mais rápido. Então, a frente e no meio. A frente e no meio. Vamos juntos? Valendo. Vai lá. Força. Cansei os braços, professora. Balança um pouquinho, descansa e começa. Vai lá. E mais um. Dá para dificultar, professora, porque está muito fácil. Para quem aqui está fácil, vai fazer um lado, o outro, os dois na frente. Um lado, o outro, os dois na frente. Um lado, o outro, os dois na frente. Força lá. Só mais um pouquinho. Aê, beleza. Vamos lá para o próximo. Ainda com as minhas garrafinhas, agora o desafio é um pouquinho diferente. Vou até baixar aqui para poder explicar melhor para vocês. Nesse aqui, vocês vão pensar uma frase. Uma frase, uma palavra que motive. Qualquer que seja a palavra. Primeiro, vocês vão usar a mão oposta. Eu sou canhota, usei a mão esquerda. Vocês vão usar só a outra mão, aquela que não predomina a escrita. E vão imaginar escrevendo essa palavra, ou quem preferir, uma frase de motivação para a si mesmo, tá? Então, você vai se imaginar escrevendo. Verifique o grau de dificuldade que é, ou como se fosse numa lousa, ou ainda num papel. E vai escrever, tá? Presta atenção no que está fazendo. Oi, Vera. Bem-vinda, boa tarde. E aí, eu vou escrever determinada palavra que motive os meus dias, a minha vida, de uma maneira geral. Memorize essa palavra aí. E presta atenção se foi muito difícil. Faça a mesma palavra com a outra mão. Com aquela que predomina a sua escrita, a mão que você costuma utilizar para escrever. Diferença de tempo, né? A gente precisa pensar mais no movimento escrito com a mão contrária, né? Agora, essa palavra, que é aquela que nos motiva, ou a frase, enfim, pega a palavra principal para quem pensou numa frase, Walter, chega aí e assiste com a gente. Fique tranquilo. Pensa na tua palavra e nos exercícios a gente vai usar essa palavra. Então, pega novamente minhas garrafinhas, meu peso. Quem está sem, chegou agora e tal, pode fazer sem. Movimento é simples. Para quem já treina, pode descer, fazer um afundo bem bonito. Para quem não treina, então, hoje, aqui inspirado a trabalhar a mente, os jogos e desafios com o cérebro, vai fazer curtinho. Vou fazer de lado aqui para facilitar a visualização. É bem curtinho mesmo. Eu vou lá para frente e volto. Eu vou lá para frente e volto. Eu vou atrás, volto. Atrás e volto. Curtinho. Frente, volto. Frente, volto. Atrás, volto. Atrás, volto. Não preciso fazer na sequência. Comecei com a direita, na frente, tem que ser... Não. Eu quero que faça frente e faça para trás. Basta. Porque depois vai entrar o estímulo da dificuldade. Vamos juntos? E vai lá. Para frente. Treina um pouquinho só esse movimento. Só aqui já tenho várias questões envolvidas. Tenho equilíbrio. Tenho coordenação. Tenho força das pernas. Força no meu centro de corpo, no meu ouvido. Isso. Precisa dominar o tempo que eu permaneço lá embaixo. E o tempo que eu volto. Curtinho. Pegamos. Agora, você vai fazer uma contagem que pode ser em voz alta ou no pensamento mesmo. Mas, toda vez que chegar no terceiro movimento, você vai falar, se você puder, no lugar que você está, essa palavra motivacional em voz alta. Então, por exemplo, eu escolhi saúde, ou eu escolhi força, gratidão, amor, paz, enfim. O que você pensou, depois pode até mandar sua palavra aí para a gente, se for permitido. Na hora do terceiro movimento, o que significa isso, professora? Então, aqui, um, dois, imaginei que eu falei força. 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 Quatro. Cinco. Força. Sete. Oito. Força. Ok? Então, toda vez que for três ou múltiplos de três, a gente vai usar a palavra. Valendo. Já. Força. Eu não vou falar a minha para não atrapalhar a de vocês. Toda vez que for o terceiro movimento, todos os múltiplos de três, eu falo a minha palavra de motivação. Curtinho, meu fundo, lembra? Bem curtinho. Está acabando. Vai, mais um pouquinho. Fala essa palavra, se você puder, no ambiente que você estiver, fala ela com força. Última sequência. Aê. Tudo certo? Acharam muito difícil? Oi, Fá. Dá tempo, Walter? Chega aí, que dá tempo. Tudo tranquilo? Acho que sim, né? Tudo certinho. Beleza. Nessa daqui, a gente vai deixar um pouquinho, vou deixar a minha garrafinha aqui. E agora é o seguinte. O movimento que a gente vai fazer, quem quiser usar as garrafinhas, pode usar. Lembrem-se da palavra que vocês usaram, de motivação, que eu falei, que vocês escreveram com a mão e depois contaram ela dentro do pi. Mas, eu quero que vocês memorizam com a mão e depois contaram ela dentro do pi. Mas, eu quero que agora vocês memorizem uma sequência de palavras, tá? Uma sequência de palavras. Então, eu vou falar para vocês. Primeiro, vou abaixar um pouquinho mais. Não sei se está incomodando o som. Então, vamos lá. São cinco palavras. Memorizem essas cinco palavrinhas, tá bom? E a gente vai passar um exercício. Antes disso, queria falar brevemente. A gente sempre está pesquisando, vendo coisas relacionadas ao exercício físico, ao exercício da mente, às sinapses. Todas as questões que envolvem algo que cuide do corpo, da mente, do emocional. Então, é importante a gente falar que nesse período em que muitas pessoas ainda precisam trabalhar, precisam voltar a trabalhar, tudo. Tenham que manter esse cuidado e quem está em casa também precisa continuar se cuidando. É muito importante. Então, questões como depressão, ansiedade, elas sempre vêm à tona. Então, cuidar de si é uma alternativa, é uma ferramenta para você lidar com essas situações. Já é muito mais que sabido. Então, cuidar do teu corpo, cuidar da cabeça, dar estímulos, entender as coisas de diferentes maneiras. Não se apegar tanto à passada, nem tanto ao futuro. Como eu peço sempre nas aulas, hoje eu até não falei no início. Como eu falo sempre no início, estar presente, estar naquele momento, fazendo aquilo de corpo e alma. Isso é muito importante para a gente não ficar tão preocupado com o que vem depois, tão preocupado com o que vem depois e não deixar que aconteça agora. Uma coisa importante que eu queria falar, tem aquela situação, eu estava até vendo há algum tempo, assistindo também, tentando me informar. Mas eu ouvi uma professora falando uma vez sobre aquelas amarras que prendiam um elefante de circo. Antes, quando haviam os animais e tal, no circo e tal. Então, às vezes, era uma correntinha presa a um pouquinho de madeira. Você acha que aquilo conseguia segurar aquele elefante? Ou será que se ele soubesse a força que ele tem, ele conseguiria arrancar aquilo e muito mais? Então, isso pode ser revertido, pode ser pensado para a gente. Quanta força a gente não tem? O que é que nos prende? O que é que não nos deixa fazer determinada coisa? Quais são as suas amarras? Quais são as minhas? Então, às vezes, essa reflexão, essa pergunta, nos leva a, muitas vezes, nos libertar de várias amarras, de várias questões. Ah, é a opinião alheia? É um determinado comportamento? É a cultura? É a sociedade? O que é que te prende? Então, sempre tentar pensar nisso, se fazer essa pergunta, para verificar se, às vezes, essa coisa que te proíbe ou não permite que você faça algo que você goste, realmente é algo sólido, é algo consistente, ou se é simplesmente você sair e fazer e assim por diante. Tá bom? Então, essa era uma mensagem que eu queria dar no meio da aula aqui para vocês e confundir as palavras também, porque agora a gente vai para os exercícios. Então, aqui, com as garrafinhas, ou sem garrafinhas, vou fazer das duas maneiras, a gente vai fazer esse movimento aqui. Eu vou projetar o meu corpo um pouquinho à frente e vou puxar os meus braços e abri-los. Puxar e abri-los. Posso fazer com a garrafa? Pronto. Puxei e abri. Puxei e abri. Só isso. Abre e puxa. Só isso. Dessa maneira, nós vamos fazer dez movimentos apenas. Vamos tentar? Vamos lá. Um, abri-lo. Dois, abri-lo. E três, abri-lo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem fez com a garrafinha deve ter cansado um pouquinho mais. E agora eu quero que vocês me respondam. Quais foram as cinco palavrinhas que eu pedi para vocês memorizarem e qual foi a sequência? Lembra? Faz um esforcinho aí. Vou dar dez segundinhos. Vamos lá. Cinco palavrinhas eu falei. Elas confundem um pouco, né? Quem conseguiu, depois me fala. Pode até postar aí, quem lembrou. Aí, agora a gente vai fazer um outro exercício. Eu não vou falar isso. Fez com a garrafa. Show! Beleza! Então, agora, nessa sequência, a gente vai fazer um outro exercício e eu volto com as palavras. Então, eu não vou dar resposta agora. Tá bom? Oi, Regis. Eu sou a Lini. E aí, a gente vai continuar agora. Então, quem quiser usar o colchonete nesse momento, pode usar. Quem quiser usar o chão e tal, vou colocar aqui só para ilustrar mesmo. Porque, como aqui é a RPA, estaria bem tranquilo também. Daria para fazer com tranquilidade. Então, agora, nesse exercício aqui, eu vou me sentar. Apói as minhas brigas. E eu vou fazer direita, esquerda, as duas mãos nos pés. Direita, esquerda, as duas mãos nos pés. De novo. Direita, esquerda, as duas mãos nos pés. Ok? E, a partir disso, acho que todo mundo deve ter conseguido fazer, a gente vai falar, eu vou falar, o movimento que nós vamos reproduzir aqui. Então, se eu falar esquerda, você vai com a parte esquerda. Para quem já brincou de vivo ou morto, é bem parecido, só que com três variações dos movimentos. Vamos lá? Então, vamos direita, não olhem, porque o espelhado, às vezes, dá diferença. Aí, eu vou falar mãos. Quando eu falar mãos, vocês toquem a ponta dos pés. Vamos lá? E, esquerda, mãos. Direita, direita, mãos. Direita, esquerda. Esquerda, direita, 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 esquerda. Mãos. Aê! Esse é um exercício que dá para fazer também com vários movimentos. Posso fazer em pé, posso fazer com os braços. Poderia fazer várias coisas diferentes. A Delma já mandou ver aqui. Faltam ainda, faltam duas. Então, vamos ver quem conseguiu se lembrar? Tenta lembrar das palavrinhas que eu falei, das cinco. E ou escreve aí, ou fala em voz alta. Vamos ver como é que está funcionando essa memória aí. A concentração na hora que eu falei. Então, a gente falou. Primeira palavra, planta. Espaço, cachorro, estado e pessoa. Foram as cinco palavrinhas nessa ordem. Esse é um exercício que você consegue fazer na sua casa de manhã. Escreve lá cinco palavras numa sequência. Faz a leitura e ali, dali uma ou duas horas, verifica se você conseguiu se lembrar. Vai ampliando esse horário, esse intervalo em que você olha, dá uma lidinha ali na sua listinha. Verifica se você conseguiu memorizar. Então, é um exercício, uma lição de casa. Outra lição de casa que eu gosto sempre de passar é Escolhe um idioma que você tenha vontade de aprender e nunca se dedicou muito ou começou e parou. Toda semana, escolha entre três a cinco palavrinhas desse idioma. Não precisa formar uma frase ainda. Vai aprender a pronúncia, a escrita, o significado e isso vai te treinando, vai treinando também o seu cérebro para uma proposta diferente. Só cinco ou três, tá? Então, na segunda-feira eu escrevo as palavrinhas, como ela se escreve. Na quarta, como se pronuncia. Na sexta, o que ela significa e assim por diante. É uma lição de casa bem bacana que dá para fazer. Legal? Vamos para o último exercício. Estamos terminando. Só fazer aqui. Eu vou deitar e vou fazer uma postura de alongamento. Então, cruzei as pernas. Então, sou com as pernas cruzadas. E vou abraçar a perna que está embaixo, a perna que está atrás. Não sei se dá para ver bem ali. Abracei. A partir dessa postura, vocês vão ficar e alongar o glúteo, tá? Então, cruzei aqui, segura. Segura. Puxa bem na direção do seu tronco. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Fica de olhos fechados. Mantenha a posição. Não vai olhar para o que eu vou, para a minha postura. Porque agora, essa maneira de se exercitar vai ser diferente. Vocês vão tentar desenvolver a postura toda a partir do estímulo verbal. Então, eu vou falando e vocês vão fazendo o movimento. Então, aos pouquinhos, soltem as pernas. Mantenham os olhos fechados. Soltem as pernas. Estendam as duas pernas. Unam as duas pernas. Flexionem os dois joelhos. Recoloquem os pés no chão. Cruzem a outra perna. Sobre a primeira, que vocês fizeram, é um exercício. Traga as duas pernas para o próximo do tronco. Alongue, abraçando a perna que está atrás, que está mais distante do teu tronco. E sobe a cabeça. Eleva a cabeça em direção aos joelhos. E sobe a cabeça. E sobe a cabeça. E sobe a cabeça. Volta devagar. Recoloca os pés no chão. Descruzando as pernas. Mantenha as mãos ao lado dos quadris. Braços estendidos. Eleva o quadril, tira a perna, eleva a pélvica, tira o quadril do chão. Estende bem o quadril. Volta devagar para o solo. Agora, eu subo as duas pernas, trago as duas coxas, os quadríceps, em direção às costelas. E seguro a parte da tíbia. Lá na frente, a famosa canela. Segura lá. Pressionando a coxa contra as costelas. Fica lá. Tudo de olhos fechados. Respira um pouquinho. Segura. E volta devagar. Muito bem. Tudo certo, gente? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo certinho. Para quem não me conhecia, eu sou a Aline, educadora aqui no CESA São Caetano. Hoje, nós trabalhamos a mente e o corpo ao mesmo tempo. Estou suando um pouquinho porque falar e fazer cansa um pouquinho mais. Mas, você pode usar esse vídeo em outros momentos para se exercitar. usar essas tarefas, mudar as tarefas, tá? Então, por exemplo, brincar com os meses do ano, com cidades, estados, países. Encontrar novas palavras que você não conheça no dicionário. Fazer lista de supermercado para quem vai ao supermercado e não utilizá-la. Tentar pegar tudo de memória e, em caso, depois dê aquela conferida, pega lá e veja quantos itens você se lembrou, quantos itens você acertou da tua lista. Bacana, né? É mais uma possibilidade de exercitar a mente. Receitas, né? Então, separa todos os ingredientes e tenta lembrar todo o processo de memória. Aí, antes de fazer, dá uma conferida e vê se a sua memória te deixou na mão, se deu certo. Tá bom? Então, essa é a proposta hoje. O cuidar de hoje, nossa, aqui do Sessão Caetano, pra você que tá em casa, é tirar um pouquinho do automático, desconstruir um pouquinho essa rotina de fazer tudo daquele jeito que eu faço sempre e dar um estímulo diferente pro meu cérebro. O corpo sempre em movimento. O intuito hoje foi desenvolver atividades físicas com os desafios, os jogos para o cérebro, uma aeróbica pro cérebro, tentando estimular um pouquinho a concentração, o foco, a memória, o estar presente naquele momento. Estou aqui agora fazendo isso para mim, cada um para si. Tá bom? É isso. Hoje, as 18 aulas de autocuidado, fortalecimento com a professora Marcela. Essa semana a gente ainda tem muita coisa, muita aula. continuem acompanhando a programação, porque faz todo sentido pro período em que nós estamos vivendo e sempre, tá bom? Um pouquinho menos de foco lá na ansiedade, no futuro e também menos no passado, na questão da depressão, tá bom? Vamos focar no hoje. Muita saúde pra todo mundo. Uma excelente semana. Agradeço imensamente de estarem conosco. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, boa, Judite! É isso aí. Muito bem. Agora, então, pra quem lembrou da ordem aí, que nem a Judite, a Delma, eu quero que coloque rapidamente 20 segundos em ordem alfabética, tá? Então, já ficou mais uma lição aí. Beleza? Não tem problema, Válter. Assiste tudo de novo. Faz tudo de novo que tá sempre valendo. Obrigada, galera. Beijo pra todos. Uma boa semana e até a próxima. Bom, se você quiser. Tchau. 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 Obrigado.